Música Dezenas de milhares de manifestantes se uniram pelo clima em Sydney Eles exigem que o governo conservador combata o aquecimento global e reduza o uso de combustíveis fósseis Música Os incêndios florestais estão fora de controle no país e desde setembro já queimaram uma área equivalente à da Irlanda É devastador, realmente deprimente Este é um momento sombrio e nosso país é muito triste Estamos aqui hoje porque isso precisa parar Não podemos continuar afirmando que a mudança climática não é real e que o planeta não está aquecendo A Austrália, uma das maiores ilhas do mundo, é um exemplo perfeito Os animais estão queimando e morrendo É preciso parar, pessoas e políticos fingem que não é verdade Algo tem que acontecer Nesta sexta-feira, ventos fortes causaram a fusão de dois incêndios no sudeste que deu origem a um incêndio gigantesco que atingiu um território equivalente a quatro vezes a cidade de Nova York Segundo os cientistas, o fogo foi alimentado por uma seca prolongada agravada pelas mudanças climáticas mas muitos rejeitam o efeito do aquecimento global e classificam os incêndios como criminosos Música 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 Legenda por Sônia Ruberti